Cabulosas, primeira trave, deu de soco a Carol, ela fica viva lá dentro, gol das cabulosas, Tipa, pelo alto, a Carol se esticou, não deu em bola, ela ficou quicando ali na área do Flamengo, de novo, a goleira Carol deu um soco, ela falou, me chuta, a bola para Tipa, e a Tipa não pensou duas vezes, joga a bola para a rede, tem centrada, deu de soco nela, não quis arriscar, segurar a bola, a goleira do Cruzeiro bateu para o bola, laço, lá dentro, gol das meninas da Gávea, é do Flamengo, Thaísa, a bola veio pelo alto, a goleira deu um soco para afastar o perigo, mas jogou no perigo, a Duda não conseguiu receber o da Mari Pires, tocou na entrada da grande área, arrumou, vai pintar o segundo, bateu, lá dentro, Carol Baiana, gol das cabulosas de novo, Carol Baiana, veio de boa na boa, do jeito que a Novão gosta, Carol Baiana, ao presente, ao presente, ajeitou, perna direita, entre as canetas da Carol Alves, Andrade técnico do Flamengo perdendo o jogo, olha Brasil, na cara do gol lá dentro, gol da artilheira, Brasil, Bianca Brasil, habilidade na cara do gol não vai perder, né? Ela tem cheiro de gol, Bianca Brasil!